Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meus alunos da EJA, e aí como é que vocês estão? E você que não é da EJA, também seja bem-vindo a essa aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber vocês e ministrar essa aula. Então, se você já está com tudo prontinho aí, com seu material já está aí no seu cantinho de estudos. Então, vamos lá que a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje é de Geografia e História, e nós estamos aqui estudando um pouco mais sobre a cultura indígena, não é verdade? Então, nós vamos iniciar nossa aula e vamos dar continuidade sobre aquele assunto que nós estávamos tratando, os povos indígenas e a relação com a terra, a sua relação com a terra. Nós iniciamos já estudando, nós já falamos sobre essa relação com a terra, sobre como os indígenas eram. começamos falando um pouco sobre esse povo, que foi o povo originário, o povo nativo, daqui da nossa terra, do nosso país. E nós vamos relembrar um pouco do que nós vimos na nossa aula passada. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existiam cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro, e 100 milhões em todo o continente sul-americano. Os índios brasileiros eram divididos por tribos diferentes, de acordo com a língua que cada um praticava. E aí nós podemos ainda lembrar que, nesse caso, eram mais de 200 línguas diferentes faladas. E algumas dessas tribos que nós podemos lembrar são a Tupi-Guarani, que habitava no litoral, a tribo Caraíbas, que habitava mais pela região amazônica, e outras que habitavam aí em todo o território nacional. Então, do Oiapoque ao Chuí, como se fala, em todo o território nacional havia esses povos, esses mais de 200 povos, mais de 300 etnias indígenas espalhadas aí no nosso território. Imagina isso, mais de 5 milhões de pessoas, cerca de 5 milhões de pessoas espalhadas aí no território brasileiro. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, no ano de 1500. Foi isso que nós vimos na nossa aula. E cada um desses povos tinha sua cultura, tinha suas tradições, e algumas delas, dessas tradições, nós herdamos. Como, por exemplo, o hábito de se alimentar da mandioca e dos seus derivados, o hábito de dormir em rendes, de andar descalço, de tomar banho todo dia, nós herdamos esses hábitos e até outros, algumas palavras do nosso vocabulário. E aí nós temos algumas imagens que mostram algumas dessas tradições, as tradições alimentares, de se alimentar da pesca e da caça, de praticar a pesca e a caça também como forma de se alimentar. E alguns, mesmo quando não precisam se alimentar, praticam isso de forma esportiva. não é verdade, como é sabido por nós. Esse hábito de... E também essas pinturas, as pinturas na pele, que trazem essa... que nos remetem a lembrar dessa cultura e dessa tradição indígena também. Os índios, como nos referimos aos povos originários que habitavam no território nacional antes da chegada dos portugueses em 1500. Apesar do termo índio ser generalizante, ou seja, falar de todos ao mesmo tempo, tem um nome só para todos, os povos indígenas são marcados por uma enorme diversidade cultural. Atualmente, os indígenas lutam politicamente para garantir o seu direito de demarcação territorial. Ou seja, querem ter as suas terras garantidas, garantido um lugar de moradia para estarem ali vivendo com as suas famílias, com as suas tribos. E esse nome, uma curiosidade, é que esse nome, índios, quem deu não foram eles próprios, disseram, nós somos índios. Foram os portugueses que disseram, segundo se conta aí na tradição, que estavam indo para a Índia e, por acaso, chegaram aqui, então, disseram que aqueles que eles encontraram ali seriam índios. Então, aí disseram, eles acharam que chegaram nas Índias, então, quem estava morando nas Índias eram índios. Aí deram esse nome e o nome ficou até hoje, né? O nome pegou e ficou. E aí, então, esse nome índio é o nome que nós... que é utilizado para se referir a esses povos indígenas. Porém, nós temos que lembrar que não é um povo só, existem vários povos. Então, quando você conhecer alguém de ascendência indígena, alguém que se identifica como indígena, é interessante você perguntar, né? Você pode perguntar ou procurar saber de qual povo ou de qual tribo aquela pessoa é originária. Se ela souber, ela vai te dizer. Os povos indígenas e a relação deles com a terra é um assunto que nós estamos tratando desde a nossa aula anterior. Na aula anterior, nós conhecemos um pouco mais sobre os indígenas, a sua cultura, como é que eles estavam localizados aqui na terra brasileira. E agora vamos continuar tratando da relação deles com a terra, com a natureza. E essa foto aí nos mostra, nos traz um pouco dessa ilustração de como é essa relação. E aí, quando nós observamos uma foto dessa, o que é que essa imagem mostra para a gente que será que é uma relação de exploração, uma relação de amor, uma relação de necessidade? Se a gente vê ali um garotinho, né? um curumim, como é chamado as crianças na linguagem tupi, se eu não me engano. Curumim, abraçado ali com a árvore. O que é que essa imagem demonstra para nós sobre a sua relação com a terra? Vamos em frente. Vamos ver outras imagens. Nessa imagem aí, está mostrando que uma das formas de obter o seu alimento nos rios é através da pesca. O índio está aí pescando, né? Essa forma de alimentação, porque se ali existem os animais aquáticos, essa é a forma de extrativismo animal, que é a pesca. ele vai ali no rio e vai obter o seu alimento. Ou no mar, né? Porque algumas tribos habitavam no litoral, principalmente a tribo tupi-guarani, era a que habitava no litoral. Então, eles também poderiam buscar os peixes no mar. Retirando as frutas da natureza, também, como nós podemos ver, que isso é chamado de extrativismo vegetal. Utilizando os recursos da natureza para construir suas casas. Então, você pode ver, né? A palha aqui das plantas é utilizada para fabricar sua casa, sua oca. E também constrói as suas plantações. e a parte dela vai tirando o seu sustento. Então, a agricultura também é uma forma de obter o seu alimento através da natureza. E aí, nesse caso, eles vão trabalhando aqui para retirar da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, para a sobrevivência ali da sua aldeia. É diferente de um, por exemplo, uma família que tem uma quantidade enorme de terras e aí produz uma indústria, de alimentos que vai vender para o Brasil inteiro. Olha a diferença. Ali é uma tribo que tem várias pessoas e que vai contar para a sua subsistência. Essa relação de exploração da natureza aqui vai se tornar diferente. Vamos aprender com os índios a conviver com a natureza visando uma vida sustentável. A relação que os índios têm com a natureza não tem em vista apenas a sobrevivência, mas é uma relação de respeito e equilíbrio que envolve afeto porque o índio vê a natureza como uma grande mãe. e essa imagem aqui mostra para a gente essa essa visão do indígena que o indígena traz, da natureza como uma grande mãe que fornece para ele tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. E aí aqui tem todos os animais, tem as águas dos rios, a luz do sol, as plantas, tudo que faz parte da natureza e que é necessário para sobrevivência e que mesmo aquilo que ele não se alimenta uma coisa contribui com a outra. Por exemplo, ele não se alimenta da borboleta, mas ela serve para polinizar as outras, levar o pólen de uma planta para a outra. Outro cano, ele deixa a semente das plantas caírem em um lugar e dali vai nascer uma árvore que vai dar o fruto. Então, ele sabe que cada um desses animais aqui vai ser, tem o seu papel na natureza. E é na grande mãe que os índios guardam suas lembranças, suas vivências e constroem a sua história. Como os índios convivem com a natureza de uma forma tão próxima, especialistas afirmam que as comunidades são modelos inspiradores de vida sustentável. Olha só. Isso porque os indígenas obtêm a sua nutrição física e espiritual a partir do ambiente natural. E ao contrário do que se vê na sociedade não indígena, a extração é entendida como necessidade. Então, como eu falei, o que é extraído da natureza ou a plantação que é cultivada ali é aquilo que é necessário para a sobrevivência, a subsistência da aldeia, da tribo. E dali ele vai retirar a sua nutrição. Diferente da sociedade não indígena. Nós temos muito essa cultura de querer crescer e se eu tenho algo, eu já vou procurar vender, ganhar em cima daquilo, que não é errado, é uma forma diferente de pensar. Porém, nessa forma diferente de pensar, a gente não pode esquecer que os recursos naturais têm um limite. Tudo tem um limite. Mesmo os recursos renováveis precisam ser gastos dentro de um limite, porque senão as gerações futuras vão sofrer. E é nisso aí que os indígenas têm a nos ensinar, porque muitas vezes nós da sociedade não indígena gastamos e consumimos os recursos naturais além daquilo que nós precisamos. Tanto que existe uma quantidade de desperdício muito grande na nossa sociedade que nós podemos observar. E aí nós vemos alguns com tantos e outros com tão pouco. Isso aí, essa injustiça, essa desigualdade é que acaba sendo prejudicial. E se cada um consumisse somente de acordo com a sua necessidade, aí seria diferente. Um ajudando o outro. É essa relação que na sociedade indígena acaba existindo e que na sociedade não indígena não existe e que gera desigualdade. a paciência e o conhecimento levaram os indígenas a observarem as regiões e o clima antes de executar a agricultura, caça, pesca e a coleta de frutos, evitando a agressão desnecessária. Os alimentos necessários para a sobrevivência são retirados, mas a manutenção de uma relação harmoniosa e de equilíbrio com o meio ambiente. A ação revela uma extração sem dominação do meio, marca registrada da ação da sociedade em geral. Então, quando a sociedade em geral precisa extrair algo da natureza, não existe o respeito, precisa extrair, derruba várias árvores, manda uma máquina, só a máquina precisa retirar uma árvore, aquela máquina vai ali derrubando várias até chegar naquela, na caída daquela árvore já vão outras dez. E tudo isso vai gerando mais e mais destruição, porque essas ações da sociedade não vão levando em conta esse respeito à natureza. É lógico que ao longo dos anos muitas empresas vêm buscando vêm buscando extrair e explorar a natureza, retirar esses recursos da natureza, buscando esse respeito à sustentabilidade, mas no geral nós, seres humanos da sociedade não indígena, estamos explorando a natureza além do limite daquilo que é sustentável. E aí nós temos muito a aprender com as sociedades indígenas. Esse relacionamento e essa tradição de respeito deve ser repassado ao mundo todo. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, a Unesco, reconhece que o respeito aos conhecimentos, às culturas e às práticas tradicionais indígenas contribui para o desenvolvimento sustentável e equitativo e para a gestão adequada do meio ambiente. Então, essas culturas e essas práticas que nós vamos, de certa forma, aprender com elas e colocar em prática na nossa sociedade vão contribuir para esse desenvolvimento sustentável, esse desenvolvimento equitativo e uma gestão adequada do meio ambiente. Então, se uma empresa, por exemplo, vai aprender a respeitar a natureza com os indígenas e explorar a natureza daquela forma, é lógico que espera-se que aquela forma de buscar, de retirar aqueles recursos seja tão respeitosa e sustentável que dali a um tempo aquele local que foi retirado possa se renovar. A organização acredita que agora é hora de parar e aprender com eles, rever prioridades e conceitos, entender a necessidade de rever os paradigmas estabelecidos e voltar a ter uma relação de trocas e reciprocidade com o meio ambiente. Afinal, nossa sobrevivência depende de um ecossistema saudável e uma vida sustentável nessa reintegração com a natureza, agindo como parte de um todo, porque é isso que nós somos, nós somos parte de um todo, somos parte da natureza, somos parte do meio ambiente. e aí nós temos algumas notícias que foram retiradas aí, buscadas no jornal que nós vimos, a professora Clésia produziu essa aula para vocês e trouxe algumas notícias relacionadas aos indígenas. a primeira delas, poder público esquece de indígenas nos centros urbanos de São Paulo. Ou seja, dando uma explicada aqui, os indígenas estão ainda habitando em todo o território nacional, mesmo nos centros urbanos. O indígena não é só aquele que vai morar na zona rural, no meio do mato, numa oca, ele tem ainda a sua sua etnia, ele se considera ainda indígena, não perdeu sua tradição, está lá no seu sangue. E ele mora ali no seu local. E o poder público nesse caso esqueceu que existiam os indígenas. E eles estão ali vivendo nessas condições precárias. Como você pode ver. Índios urbanos tentam manter a cultura. Olha aí, nesse caso. Nesse caso aí, ele já morou em casas, como você pode ver. Mas tenta manter a sua cultura. Não quer perder a sua cultura de fazer os cestos de palha. Ela continua ali, mantendo, retém o seu material, não sei se compra em algum lugar, se retira da natureza. E aí tenta manter a sua cultura mesmo morando num local urbano, na zona urbana. E para finalizar, nós temos um vídeo que foi veiculado no Jornal Minas e que mostra os índios que estão resistindo ainda no seu território. Vamos lá. A história do povo pataxó que vive em Minas é semelhante a de muitas outras etnias indígenas do país. Uma trajetória de exclusão. Eles chegaram ao Estado na década de 1970 expulsos de suas terras. Teve uma guerra grande com o povo pataxó. Estavam matando índios, matando crianças, estrupando índias. Então, os povos pataxó, para não ser todos mortos, eles foram fugindo para Minas Gerais. Por isso que aqui em Minas Gerais tem muitos povos pataxó. Os ancestrais do índio buriti viviam na costa sul da Bahia antes da chegada dos colonizadores portugueses. Lá, alguns ainda resistem. Muitos foram dizimados. Em Minas, deram origem a seis aldeias, quatro delas no município de Carmésia, no Vale do Rio Doce. A FUNAI transformou uma antiga fazenda da região em reserva para as comunidades. A escola e postos de saúde para os cerca de 300 índios. mas a degradação do meio ambiente torna a vida deles cada vez mais difícil. Os cintos pataxós, como vieram do litoral, são um povo caçador, mas principalmente pescador. Só que dentro da reserva não há rios. Para chegar a um lugar como esse aqui, eles precisam enfrentar cerca de 60 quilômetros, oito horas de caminhada para garantir não só o alimento, mas a proteção de um modo de viver. Um ano atrás, teve três queimadas na reserva indígena e secaram o ribeirão. Agora dá até dó de você ver um ribeirão na aldeia Pataxó. Queimadas, seca, pecuária predatória e plantação de eucaliptos são alguns dos inimigos desse povo. Quanto mais o fazendeiro planta o eucalipto, mais vai sumir nossa água. Por exemplo, esse rio, esse rio antes passava na beira do barranco, hoje já não passa mais de fazendeiro, que tem muito eucalipto plantado acima do rio. Então é só isso que vai acabando com a nossa água. Aqui é a nascente do Rio Doce. Uma das milhares de nascentes do Rio Doce é aqui. Com a presença do boi, porque aqui corta-se a floresta, faz carvão, depois põe o gado. Então a tradição aqui é essa há 300 anos. Cortar a mata, fazer carvão, aproveitar as madeiras de lei e tal e pôr o boi. Então o boi é que vai degradando. Aqui já teve muito boi nessa fazenda que você está aqui. Mas nós estamos tentando reverter o processo, tirar o boi e pôr a floresta. É o que eles querem. O direito dos índios à terra está na Constituição Federal, mas a demarcação prevista em 1988 ainda não foi feita para todos. E em muitos casos, a criação de uma reserva não protege o que é mais importante para as comunidades, o seu conhecimento tradicional. É um povo que até então vive da carça e da pesca, mas hoje não está tendo mais acesso aos rios, nem tão poucas carças. Isso, de certa forma, mexe com a integridade. Isso mexe com a organização, isso mexe com a crença, com a religião. E a crença dos pataxós diz que a maior riqueza vem das águas. O peixe é uma alimentação sagrada, ele purifica o corpo, fortalece o espírito, não é simplesmente você comer qualquer coisa, não é como comer uma pizza, não é como comer um macarrão. O peixe é manter-se puro. Os homens trazem o peixe e as mulheres preparam. É assim com a carne ou os outros alimentos que eles mesmos cultivam. Pranta mandioca, planta milho, feijão, batata, banana, tudo a gente planta. E tudo eles compartilham. Por exemplo, meu irmão mesmo esses dias pegou um tatu, um tatu amarelão. Aí ele foi, limpou, aí ele mandou um pedacinho para mim, um pedacinho para outra irmã, aí divide para o pessoal, para a comunidade, tudo dividido. Uma forma de organização que sobrevive há séculos e que hoje é reconhecida como sustentável. A gente procura de toda forma manter um equilíbrio. Hoje nós não caçamos todos os dias até mesmo que o nosso território ele é bastante delimitado. Mas quando pegamos uma caça é uma festa, todos comem. Quando pegamos o peixe todos festijam, todos alimentam desse peixe. Mas sabendo que tem que ter as épocas certas, tem que existir um racionamento. Respeito ao meio ambiente e um forte sentimento de solidariedade. Garantia de panelas cheias nos fogões além da cozinha coletiva. apesar da caça e da pesca cada vez mais escassas, 82 famílias ainda sobrevivem principalmente do que a terra oferece e ensinam as crianças a intimidade com a natureza, arma do povo pataxó contra a extinção. Que legal a gente conhecer um pouco mais dessa cultura, não é verdade? e também conhecer um pouco dessa luta que eles vêm travando aí há anos para ter esse seu território reconhecido, para ter o seu local de moradia, de caça, de pesca. E também nós podemos através desse vídeo conhecer um pouco mais de como essa relação do índio com a terra. Então é isso pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre sobre os indígenas, sobre essa sua relação com a terra e que isso sirva para que vocês possam avançar mais aí nos seus estudos nas disciplinas de história e de geografia. Então, para me despedir de vocês, vou deixar essa essa mensagem. A natureza pinta para nós dia após dia quadros de infinita beleza. Você já parou para observar eles hoje? Então, se não parou ainda, ainda dá tempo. O pôr do sol, as estrelas, todos esses quadros são pintados pela natureza. cabe a nós só observarmos eles, não é verdade? Então, vamos apreciar esses quadros pintados pela natureza. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um abraço e tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto